A polícia encontrou um galpão que foi usado pela quadrilha que roubou o cofre de uma agência bancária em Criciúma. O local foi alugado há quase um mês. A procura por suspeitos foragidos continua. Põe na tela. Um pavilhão suspeito na mira da investigação. A polícia encontrou o que pode ter sido uma das bases para a quadrilha em Issara, cidade vizinha a Criciúma. O galpão foi alugado de forma anônima, com pagamento antecipado. No chão, marcas de tinta indicam que este pode ter sido o local usado para alterar a cor dos veículos de fuga. Todos pichados de preto. Uma mulher foi detida em São Paulo com fuzil, munição e material para detonar explosivos. O envolvimento dela com a quadrilha não está descartado. As marcas da noite de terror vivida por moradores de Criciúma ainda estão presentes e chamam a atenção de todos que passam pelo local onde ocorreu o maior assalto da história de Santa Catarina. São marcas de tiro para todo lado. Nas paredes, nas câmeras de vigilância, nos vidros do banco e também nos estabelecimentos comerciais próximos. A porta de aço que dá acesso ao cofre também conta essa história, através dos buracos feitos com munições pesadas. O assalto surpreendeu toda a cidade. Eles tinham a favor deles o fator surpresa. Então, eles nos surpreenderam, eles vieram com um número muito alto de criminosos e com armamento superior. A polícia não estava preparada. Como é que tu vai enfrentar criminosos que vieram preparados em um número muito grande e com armamento mais pesado? Seria burrice qualquer confronto. A investigação segue com o apoio de policiais de outras partes de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Barreiras foram montadas ao longo de todo o sul do Brasil. No confronto com bandidos, um policial militar ficou ferido. O soldado Jefferson Luiz Esmeraldino, de 32 anos de idade, segue internado aqui na UTI do Hospital São João Batista. Ele tem um dos pulmões comprometidos e seu quadro inspira cuidados. Passado o terror do que aconteceu, a polícia tem recebido denúncias de golpistas tentando se aproveitar da situação para enganar lojistas da cidade. Dizem que vão explodir porque deixaram artefatos explosivos e exigem dinheiro que seja depositado na conta. Então a gente orienta que não deposite dinheiro para ninguém, isso aí é golpe.